Fazer um solo de viola aqui agora? Um bem bonito? Vamos bater palmas, cantar, dançar junto aí. Música Música Agora, quem já ouviu a Galena agora, hein? Vamos fazê-la? Música O João de Barro E agora, a Siriema Agora canta assim comigo Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, venha ver quem tá aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Parabéns, meninos Nós todos do Viola estamos super emocionados Com a sua apresentação, viu? Que isso, obrigado Que bonito, tá lindo E aí E aí